Fala pessoal, André aqui, beleza? E essa notícia que eu vou falar aqui pra vocês hoje parece até piada de 1º de abril, mas não é, cara. Vamos dar uma olhada aqui em alimentos que vão ter uma redução invertida nos impostos aqui. Vamos conversar um pouco sobre esse assunto. Essa notícia foi indicada lá pelo Marlon, lá no nosso Discord, na aba Sugerir Notícia, né? Deixa eu até mostrar rapidamente aqui, ó. Na aba Sugerir Notícia, você pode aqui indicar notícias, cara, você pode dar a sua opinião sobre os assuntos também que nós podemos pautar aqui, tá? Mas galera, antes da gente ler essa notícia aqui e mostrar, porque vocês também vão ser afetados, apesar de que essa notícia apareceu agora que é para o Rio Grande do Sul, mas essa notícia vai afetar todos vocês em todo o Brasil, tá? Antes de prosseguir aqui, cara, eu quero deixar aí um recadinho da GVGmon, que é a melhor maneira de vocês apoiarem o canal hoje, para vocês tirarem essa marquinha de Windows que fica aqui no canto do seu computador, querem ativar o seu Windows 10, o seu Windows 11, querem comprar um Office aí bacaninha, cara, com preço legal. Eu vou deixar um anúncio aí da GVGmon, tá? E tem um vídeo específico mostrando como, sei lá, em 3 minutos eu entrei no site deles, criei a conta, fiz a compra ali da chave e ativei meu Windows. Cara, deu 3 para 5 minutos chutando muito alto, tá? Então, muito obrigado, GVGmon, por patrocinar este vídeo e vamos ver o adzinho deles aí. Fala, pessoal, esse vídeo aqui é um oferecimento da GVGmon, cara, a maneira mais inteligente e fácil e barata para vocês comprarem as suas chaves aí do Windows e também do Office, tá, pessoal? Basta vocês clicarem aqui nos nossos links aqui embaixo no vídeo, tá? No comentário fixado, tá? E vocês vão ver ali, comprando o Windows 10, por exemplo, basta você clicar em comprar. Na hora de finalizar o pagamento, basta você utilizar o nosso cupom PAPA, que dá 25% de desconto nas suas compras, tá? Depois, basta você pegar aquela chavezinha que eles vão colocar ali no site para vocês, copia ela, entra no menu iniciar aqui no cantinho, escreve SLUI. Já vai abrir essa tela de ativação do Windows, cola a tua chave ali, clica em ativar, tá tudo pronto, galera. Eu fiz um vídeo específico sobre isso, demorou cerca de 3 minutos para eu fazer todo esse procedimento, desde criar a conta, escolher o produto que eu queria, fazer o pagamento e ativar o meu Windows, tá? Então, é uma maneira extremamente inteligente que eu recomendo, já trabalho com eles há bastante tempo, então pode levar a fé que eu recomendo. Um grande abraço e obrigado, GVGmon, por patrocinar este vídeo. Bom, olha só o que está acontecendo, né? Saiu essa notícia que alimentos vão ficar mais caros na mesa dos gaúchos, tá? A partir de abril, tá? Então, a partir do dia 1º de abril, e isso não é uma piada do dia 1º de abril, o complicado é que muitas pessoas até vão entender que é uma piada de 1º de abril quando eles falarem que muitos alimentos aqui no Rio Grande do Sul vão aumentar de 0 de imposto para 17 de imposto, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, então, primeiramente, tá? Eu acho que o timing é muito bom, né? Que os jornais vão falar assim, o preço do ovo aumenta em... Diz aqui 12%, mas vocês sabem que se calcular por fora é um valor, se calcular por dentro é outro... Tudo bem, vamos colocar... Foi só 12, foi só 12. Mas podem anotar aí que vai aumentar mais do que 12%, tá? Eu fui hoje no mercado, olha, a bandeja de ovo está 8,99. Já tem uma coisa interessante para falar sobre o ovo também, porque eu fui no mercado literalmente há 5 minutos antes de gravar esse vídeo, tá? Olha só, então nós temos aqui alguns produtos que eles eram isentos, né? De impostos aqui, tá? Aqui o ovo. O ovo era isento de imposto, então, a partir do dia 1º de abril vai ter 12% de imposto, tá? Flores naturais, até flores eu não vou julgar porque pobre não come flor, né? Frutas, verduras e hortaliças, 12% mais caro. Leites pasteurizados, tipo A, B e C, 12% e pão francês, 12%. Aqui no Rio Grande do Sul, não sei porque eu estou usando pão francês, aqui no Rio Grande do Sul a gente gosta de chamar de cacetinho, né? Aqui é natural a gente chamar de cacetinho, né? Mas tem diversas outras coisas que também vão aumentar de preço, como carnes, peixes, erva mate. Aqui no Rio Grande do Sul a gente usa muita erva mate. O pessoal toma muito chimarrão aqui, tá? Arroz, massas, feijão, pães. Cara, praticamente tudo que existe que é relacionado à comida vai ter um aumento, né? Então, coisas que eram isentas de impostos vão ter 12% de imposto e coisas que tinham imposto de 7% vão ter 12, tá? Vale lembrar, galera, que se a gente for ir lá no supermercado, tu comprar um quilo de arroz, vai sair na nota fiscal que tem 28, 30% de imposto, tá? Então, tipo assim, isso aqui, na verdade, é uma maneira de manipular os dados, tá? Eles estão manipulando os dados. Vai no supermercado, compra um quilo de arroz e olha a notinha fiscal lá o quanto vai dizer que tem de tributos, tá? Não é 7%, tá? Não é 7%. O que eles querem passar, o que o governo gosta de fazer aqui, é falar, não, mas aumentou apenas 5%. Aí tu fala, cara, mas eu fui no mercado e subiu de 32 pila pra 40. Isso não é 5%? Ah, não, isso são os mercados, isso são os empresários, isso são os plantadores de arroz, entendeu? Tipo assim, o governo adora terceirizar a culpa, a culpa do aumento desses tributos são única e exclusivamente do governo do Lula, tá? E só que eles gostam de, não, isso é pra outra galera, né? E aqui tem mais coisas, né, cara? Perdem redução dentro da cesta básica de alimentos, né? Perdem a redução, né? Perderam a redução, né? Todas essas coisas. Lembra que a cesta básica, lembra que o Lula falou que a cesta básica não ia ter imposto? Não, a cesta básica não vai ter imposto. É, que estranho, que estranho, né? Porque sempre tiveram e agora ainda vão ter um aumento ainda dos impostos, tá? Mas, cara, eu preciso falar pra vocês, tá? E ainda tem os medicamentos, tá? Os medicamentos também vão ter aumentos de imposto, tá? Mas o que que tá acontecendo, André? O que que tá acontecendo? É única e exclusivamente a sagacidade do governo pra aumentar a arrecadação, pra eles poderem desviar mais dinheiro, fazer mais obras superfaturadas? Também, tá? Mas a culpa disso estar acontecendo é a culpa da... é a questão da reforma tributária. Nossa, deixa eu falar pra vocês sobre isso, porque toda vez que eu comento sobre isso, as pessoas vêm me xingar aqui nos comentários. Pessoas que nunca pagaram um centavo de imposto, pessoas que nunca contrataram ninguém, sempre aparece alguns orangotangos com sanguíneos comentando aqui embaixo alguma coisa desse tipo, tá? Galera, olha só. Essa... a questão da reforma tributária foi a carta do Chuck Norris do governo do Lula. Foi, cara, foi uma jogada de mestre aprovar essa reforma tributária, tá ligado? Por quê? Porque o que que acontece? O Lula falou assim, ó, nós vamos ter repasses maiores... Porque como que funcionam os impostos? Os impostos, eles são pagos, né? Tu vai no mercadinho, compra uma parada, o imposto é pago, o imposto vai pro governo federal, vai lá pra Brasília, e Brasília distribui isso depois a seu bel prazer. Só que daí o que acontece? Lá na reforma tributária, nessa questão da reforma tributária, eles botaram assim, os estados que arrecadarem mais ICMS vão ter um repasse maior no futuro. E isso obrigou todos os estados do Brasil, aqui a gente tá falando do Rio Grande do Sul, mas todos os estados do Brasil estão aumentando ICMS em tudo. Em comida, bebida, tudo, tudo, em tudo, tá? Eles estão aumentando. Por quê? Porque eles querem aumentar o ICMS agora, aumentar a arrecadação agora, pra lá depois, quando aprovar a reforma tributária, aquela reforma tributária do imposto único, que não é imposto único, né? Depois, quando passar e chegar lá, aí eles falam assim, ah, beleza, os estados aqui começaram a arrecadar mais naquele período que a gente precisava, então a gente devolve um pouquinho mais de dinheiro pra essa galera. Só que a que preço está sendo feito isso? A que preço? A que preço? O pessoal que cortou a carne, porque a carne subiu pra comer ovo, ou tudo aumentou? Ah, André, mas a carne baixou 10% segundo o IBGE. É, segundo o IBGE, a média do pau do brasileiro é 17 centímetros, né? Mas vamos lá, olha só. Então o que acontece? O cara que cortou a carne pra comer ovo, vai ter agora um aumento na bandeja do ovo, né? A bandeja do ovo, eu fui agora no mercado, e eu fui ver a bandeja de ovo aqui em Estância Vela, no Rio Grande do Sul, né? Tá R$8,99, aquela bandejona, acho que vem 20, 24, 30, ou eu não sei quantos ovos vem naquela bandeja, tá naquela chapa de ovo que vem ali nos mercados, tá? E eu cheguei e falei no mercado lá, até tinha uma mulher perguntando pro cara do mercado assim, pô, tá R$8,99, tá certo esse preço? Tá R$8,99 a bandejona de ovo, né? O negócio aqui com, acho que é 24 ou 30 ovos, né? E aí o cara falou, não, tá certo. E eu falei, caraca, tá certo, cara? Caraca, eu vi fotos de vocês que compartilham fotos lá no nosso Discord mostrando ali, bandeja de ovo, quase R$1 ovo, né? Quase R$1 por ovo, e aqui a gente tá pagando centavos por ovo, né? E aí o cara falou, não, é que no verão consome-se bem menos ovos e vai muito ovo fora. Esses ovos que estão aí, toda semana o pessoal vem aqui, recolhe pra jogar fora e coloca ovos novos, né? E aí eu falei, caraca, o pessoal pega os ovos pra jogar fora, eles têm que jogar fora. E isso eu já expliquei pra vocês aqui também. Por que que as empresas, né? Por que que os produtores nazistas, né? Por que que todo mundo do agro é nazista, né? Segundo o Lula, segundo o Lula não, né? Segundo indicações aí deles, né? Mas todo mundo que produz qualquer coisa no Brasil é fascista, é nazista, é estuprador de girafas, né? E aí eu perguntei, cara, mas... E aí eu já falei pra vocês isso, né? Por que que o pessoal prefere pegar o ovo e jogar fora? Por que que o pessoal não pega esses ovos e leva num bandejão, leva numa cantina, leva numa escola e doa esses ovos, né? Você sabe por que disso, né? Por causa do Estado. Se tu pegar hoje, se tu é um produtor de ovos e tu jogou mil ovos fora, tu teve prejuízo. E aí tu, como você teve prejuízo, você não paga imposto sobre prejuízo, né? Então você usa o prejuízo que você teve, aquela venda a menos, aqueles ovos que foram jogados fora, você acaba deduzindo do imposto que tu iria pagar. Entendeu? Só que aí, na minha cabeça, cara, seria muito mais fácil esses produtores de ovos ou de carne ou de qualquer coisa que seja, em vez de jogarem fora pra bater no imposto. Por que que eles não podem doar pra população? E esse é o mesmo motivo por que que os restaurantes jogam comida fora. Os restaurantes, literalmente, eles estragam a comida antes de jogar no lixo, até pra nenhum morador de rua poder comer a comida no lixo e passar mal e depois botar um processo em cima do restaurante. Então, tipo, todos esses pequenos entraves, todos esses pequenos entraves fazem com que milhões de pessoas no Brasil hoje vivem em insegurança alimentar. E, com certeza, esses tributos aqui que vão sair de 0 pra 12 ou de 7 pra 12, todos esses tributos aqui, eles, com certeza, vão pesar de uma forma direta ou indireta na mesa e na alimentação aqui do pessoal do Rio Grande do Sul. Só que, novamente, galera, a gente tá usando o Rio Grande do Sul aqui como exemplo. Todos os estados do Brasil estão aumentando ICMS. É por isso que vocês estão vendo, do ano passado pra cá, desde que aprovou a reforma tributária pra cá, muitos aumentos em diversas coisas. Mas, André, a carne está caindo. A carne está caindo por um outro motivo, que eu já fiz um vídeo falando aqui da crise da carne dentro do Brasil e o problema que isso vai causar num futuro bem próximo, tá? No próximo um ano vai... Tipo, a carne caiu 2,6%. Pessoal, é isso aí, viva o Lula! Eu quero ver no que vem quando a carne aumentar 30%, 40%, pois não vai ter a quantidade de produtores que tinha aqui dentro do Brasil. Aí eu quero ver se aí eles vão falar que é viva o Lula. Eu quero ver muito bem se eles vão falar sobre isso, tá? O que eu quero falar pra vocês, cara, é que a gente já sabe, né? O nosso maior inimigo é o Estado. O Estado que tá criando essas dificuldades. O Estado que tá fazendo com que os alimentos fiquem mais caros. Não apenas só os alimentos, né? Tudo isso tá subindo ICMS. Tudo que era 0 foi pra 12. Tudo que era 12 foi pra 17. Tudo que era 17 foi pra 25. E aí nós temos algumas pessoas ainda que falam que lá na reforma tributária, André, O meu político, jogador de League of Legends, falou que na reforma tributária, quando ela passar, quando ela for o imposto único, que não é único, que são três impostos, lá vai ter, não vai aumentar a arrecadação. Galera, vocês estão caindo no maior golpe, na maior falácia da história já divulgada dentro do Brasil. Sim, a reforma tributária, quando tiver o IVA, a IVA é muito bom, é o imposto único. Não, não é um imposto único. Já está previsto em lei que vai continuar tendo impostos em efeito cascata. E isso vai continuar sendo muito pior pra vocês, mas muito melhor pro Estado, que vai poder aumentar a arrecadação dele pra eles poderem contratar mais funcionários públicos de alto escalão, dar mais benesses pra todos eles que estão lá em cima no topo da pirâmide, desviar mais dinheiro, fazer mais obras superfaturadas, enquanto você aí está pagando tudo muito mais caro, tá? Muito obrigado pelo Marlon por ter indicado esta notícia, tá? Espero que ela tenha dado alguma luz aí pra vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido isso. Se vocês acharam aí que aumentou alguma coisa e o ICMS aí no estado de vocês, saibam que é única e exclusivamente pela jogada de mestre do Lula, porque isso vai aumentar a arrecadação agora nesse primeiro momento. E isso eles vão falar, nossa, bateu recorde de arrecadação, muito bom, muito bom, muito bom. Mas toda a miséria, desemprego e tudo mais que vai gerar num curto período de tempo depois disso, eles vão jogar no lombo do próximo otário que pegar a presidência do Brasil, viu? Porque eles vão destruir o Brasil, eles vão destruir o que foi construído no Brasil nos últimos 20 anos, em 4 anos, e depois vão reclamar do cara que em 4 anos não vai conseguir fazer nada, porque não tem como em 4 anos arrumar, sei lá, décadas de socialismo aqui dentro do Brasil, tá? Um grande abraço a todos vocês, espero que vocês fiquem bem. Não esqueçam de acessar os links da GVG Mal aqui embaixo. Grande abraço, valeu e tchau, tchau.